Escreva seu futuro. Desenhe o que você vai fazer, o que você vai ser daqui cinco anos. Faça um desenho dos seus sonhos, visualize, sinta. Entra em ponto zero. Escreva como um roteiro de um filme. Imagine que você já tem o que você deseja. Escreva uma cena e descreva o seu desejo. Descreva com tantos detalhes que você poderá sentir, experimentar, viver o que você escreve como se fosse realidade. Está aí uma técnica extremamente poderosa porque ativa todos os poderes sensoriais. Uma sugestão de Neville que agora me veio, que pode também te ajudar, que é uma técnica que eu utilizo muito. Utilizei em mim, ensino em treinamento. Uma das técnicas poderosas do Neville é, primeiro tem um sonho. E por sonho, eu quero dizer, sonho acordado. É, olhe com os olhos abertos mesmo, né? Um maravilhoso e glorioso sonho. Então se pergunte, olha gente, olha e ouça o que eu vou falar. Olha, ouça e sinta o que eu vou falar. Pegue este sentimento de ser quem quer ser e mergulhe nele. Se é mais fácil, ao invés de olhar e criar uma resistência que você não vai conseguir, pensa, e se isso fosse real, como seria? Você vai perceber que é mais fácil. Agora, escolha o que deseja experienciar. O que deseja experimentar, seja o que for. Escreva agora uma descrição detalhada como se já estivesse acontecendo. Escreva no presente, no momento presente. No final você desenha. São técnicas poderosas. E coaches e crew. E aí E aí E aí E aí